O tempo esfriando Galera na Praça dos Andrados e só no Nas manobras, tanto no skate quanto na Nas bikes ali Galera da bike, galera do skate, radicalizando na Na Praça dos Andrados e o tempo tá esfriando agora, tava um solzinho que é gostoso Pintinho e motopeças Já arrumei muita motoca aí Trânsito em Barbacena, cada dia mais complicado Ontem, deixa eu ver, ontem eu gravei, acho que não tava gravando não, mano, passei no Pontilhão ali em 5 horas, que que era aquilo? Hoje, tem hora que eu subi pro centro, eu não tava gravando não Então, aí, um carro de empresa, bem na raquinha dele no Miolo, em frente ao ponto frio Ele simplesmente Simplesmente o rastreador bloqueou o veículo Bem no centro, mano, fechou totalmente o trânsito, até o cara ligar pra empresa, pra desbloquear Então, aí, o trânsito está agarrado aí pra baixo também, deve ser pontilhão ali, que tá segurando o trânsito todinho aqui pra cima Vamos devagarinho, que nós vamos chegando aos poucos E aí, olha o japa A gente tá querendo virar O cara devagar, tá esperando o que? O semáforo fechar pra ele passar, será? Só pode Agora eu tenho que dar um jeito Vim pra cá Vou ter que pegar Não, se eu subir aqui, não, se eu subir aqui vai ficar ruim Tem que subir lá na frente Aqui ó Tem que virar pra cá Não tem que parar pra cá Que tem o que parar que tem Tem que ir lá na frente Aqui ó Vamos parar mais pra cá para meio de ladinho aqui que aqui tem um um degrau aqui que atrapalha vamos dar uma pausada no vídeo que daqui a pouco a gente volta tá prontinho já fomos no dentista resolvemos que tinha que resolver agora bora para casa porque tá esfriando né eu tinha comprado alguma coisa acho que não e até mano comprar aquele o glisterine sei lá como é que chama meu acabou acho que eu vou lá no Bahamas Bahamas eu vou pela pegar ali a roubar aí é mais fácil menos trânsito então se barba santa cada dia pior a gente corta aqui né sai ali na pracinha do mesmo jeito mas bem que eu ir reto aqui também dá eu não vou nem passar pela São Sebastião não vou direto aqui ó vai lá do mesmo jeito 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 o cara vai ser o bem nossa tá achando a rama doce eu tô achando a rama tá vamos ver se tem uma vaguinha pra motoca aqui agora tem 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 eu vou sair por cá ou por lá tá aqui mesmo tem fila nossa tá mó fila tô achando que eu não vou ali não eu vou no bahamas não tá fila tá demais ali tô gravando nem sei tá fila aqui tá demais eu vou lá no no bh eu vou lá no baira 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 3, 2, 1, fechou o farol confusão em, olha o trânsito, que confusão esse trânsito em Barbacena você tá doido, nossa ainda vou pegar pontilhão ali agora olha o portingão, que beleza, olha aqui pelo corredorzinho aqui, vai fechar meu pra mim não né eita, aqui agora deu ruim a faixa de carro toda liberada olha que beleza vai fim, vai fim pulite que é, pulite que é custamos mas passamos ó o povo passando-se no vermelho o povo passando-se no vermelho e aí e aí e aí bom chegamos aqui no supermercado BH antigo sales comprar um negócio aqui valeu até o próximo obrigado pela companhia da seu like e até o próximo vídeo valeu fui